Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 17 a 19 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim abolir a lei aos profetas Não vim para abolir mas para dar-lhes pleno cumprimento Em verdade, em verdade eu vos digo Antes que o céu e a terra deixem de existir Nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra Portanto quem desobedecer a um só desses mandamentos Por menor que seja e ensinar os outros a fazerem o mesmo Será considerado o menor no reino dos céus Porém quem os praticar e ensinar Será considerado o grande no reino dos céus Caríssimo irmão, caríssimo irmão Existem dois riscos que precisamos superar São dois perigos que nos cercam a cada momento Um deles é o relaxamento Tudo pode, tudo deve acontecer E a gente vai empurrando Empurrando a vida E neste empurrar nós destruímos a nossa própria dignidade Então alguém vai dizer assim Bom, tudo aquilo que estava no antigo testamento Fica jogado fora, fica perdido Ou então O outro lado É você se tornar uma pessoa escrupulosa Dura Especialmente quando se trata dos outros Quando os outros tem alguma falha Contra uma lei ou outra Quando o nosso Senhor veio trazer Este grande equilíbrio Ele cumpre os mandamentos antigos E convida a cumprir Porque ele propõe algo que é muito mais exigente A lei do amor Essa fidelidade A lei profunda que o Senhor mesmo Através do seu Espírito Faz acontecer no coração de cada pessoa E traz para nós uma exigência de grande fidelidade Que Deus nos abra o coração Para nós entendermos as coisas dessa forma E assim pratiquemos a sua palavra Também hoje Cuidado e atenção com todas as pessoas Com todos os gestos, as palavras e os sentimentos Que nos possibilitem Ter essa clareza de vida E relacionamento com Deus e com as outras pessoas É palavra de vida eterna Segunda fase Amém 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 Obrigado.